Bom galerinha, sejam bem-vindos a mais um episódio de Nanato no Taisai E eu sei que muita gente tava com saudade da série, né? Você tava com saudade da série, não tava? Então se você quer que a série volte com tudo, deixa o seu like aqui no vídeo, sério É muito importante mesmo que você deixe o seu like aqui no vídeo, sério Pra série continuar e mande esse vídeo pra dois amigos seus, galerinha Se você fizer isso, você vai tá me ajudando muito, muito, muito E você vai tá ajudando muito a série a continuar, tá me ouvindo? Então meu, deixa o seu like e confere Tipo assim, ó, dá o like e confere se seu like ficou aí no vídeo Tipo assim, dá um F5, atualiza a página E confere se seu like realmente ficou aqui no vídeo, beleza? Porque eles podem ter bugado o like, belezinha? Então meu, se a gente bater, ó, vamos fazer um acordo aqui, ó Bater 4 mil likes hoje ainda, hoje, dia 5 Amanhã a gente vai ter mais um episódio, pode ser? Então é isso aí, deixa o like, se inscreve no canal E também ativa o sininho, porque é muito importante, beleza? E eu sei que vocês curtem pra caramba essa série, beleza? Então é isso aí, agora fiquem com o vídeo que tá muito legal E ajuda na divulgação, galera, sério Só vai depender de vocês pra série continuar Acho que eu já tô chegando nesse tempo, nesse reino das fadas Faz muito tempo já que eu tô andando Meu Deus do céu, mas aí sim Eu vou poder juntar o Banho King E daqui a pouco eu vou juntar os 7 pecados capitais Pra derrotar de vez aqueles Eldris Ah, que vontade de acabar com ele que eu tenho Sério, ele não faz ideia quão vontade eu tenho disso Mas tudo bem, será que Aqui é o reino das fadas? Sei lá Não me parece muito bem com o reino das fadas Tipo, tem uma construção aqui Tudo mais Pra mim o reino das fadas seria algo meio que mágico Não sei, né? Eu nunca fui lá pra saber Bom, não sei, né? Vou continuar Vai que eu encontro o Banho King por aí, né? Vamos continuar Isso eu preciso mesmo continuar Ah, meu Deus Meu Deus, não, 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 não Não é que eu tô pensando que é Aquele 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 é o meu Deus da rosa Meu Deus Será que Será que ele Ele sabia que eu ia estar por aqui? Por isso que ele tá ali também? Meu Deus Tá Eu não vou passar por ele Ele é muito forte Eu não vou conseguir enfrentar ele Eu não vou conseguir enfrentar ele mesmo Ei, garotinho Eu já vi você aí Onde você está indo? Você acha mesmo que você vai passar por mim? Eu vou ter que te enfrentar, então Eu vou ter que te enfrentar, então Vem aqui Vem até mim, então Vem até mim Vem até mim Eu sei pra onde você está indo Por você estar querendo ir pro reino das fadas, não é mesmo? Até parece que você vai conseguir chegar até lá Até parece mesmo Mas se eu fosse você Eu não ficava aqui, tipo Como eu posso dizer De bobeira Enquanto o seu pai foi atacado Sua mamãe foi atacada E até mesmo o Hulk foi atacado Porque você não vai lá no bar do seu pai Pra ver tudo destruído Tudo acabado, hein? Você O que você fez no bar do meu pai? O que você fez no bar do... Ai, eu não estou conseguindo enfrentar ele Eu não estou conseguindo enfrentar ele O que você fez no bar do meu pai? Bom Eu só fiz umas coisinhas Mas não fui só eu Foram os 10 mandamentos Ai Ai A minha cabeça Ai Pera Cadê o Starrocha? Eu preciso lutar contra ele Ai O que? Ele Ele não está mais aqui Ai O que aconteceu aqui? Eu não lembro Eu não lembro de muita coisa Ai Eu consegui derrotar O meu tio Starrocha? Não, né? Isso não é possível Isso não é possível mesmo Mas Mas como então? Por que que ele não me levou então? Sabe? Se eles queriam tanto a mim Por que que eles não me levaram então? Não faz muito sentido isso Ai meu Deus Ai Ai o meu corpo Eu acho que eu lutei com ele mesmo Que o meu corpo está realmente doendo muito Tá Tudo bem Eu preciso então para o bar do meu pai Ai o que aconteceu lá? Eu espero que eles estejam bem Eu espero que a minha mãe esteja bem Espero que o meu pai esteja bem Espero que o algo esteja bem Se acontecer alguma coisa com eles Eu nunca vou me perdoar mais Porque eu deixei eles sozinhos lá Eu tenho que ir para o bar então Tá Eu tenho que ir o mais rápido possível Deixa eu acelerar então Porque se acontecer alguma coisa com eles Eu nunca vou me perdoar Nunca mesmo Por favor Aguentem firme Aguentem firme por favor Eu espero que eles estejam bem Eu espero que eles estejam bem certos de verdade Eu preciso ir lá para cima Ai Não consegui Calma Calma Tá Consegui Consegui Papai Mamãe Por favor Cadê você? Cadê você? O bar Tá tudo Tá tudo Destruído Tudo Tudo Tá Destruído Meu Deus Cadê o Hulk? Cadê a minha mãe? Cadê o meu pai? Cadê de todo mundo? Cadê de todo mundo? A espada A espada Do meu pai Cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? O que aconteceu com eles? Deixa eu ler isso Filho Eu confio em você Só você vai poder me salvar Abre minha gaveta Pegue minha espada E treine antes de vir nos salvar Conto com você Filhão Ajinado Meliodas É Filho do Meliodas Salva a gente logo Ajinado Hulk Eu vou conseguir salvar vocês Eu prometo Eu prometo Eu prometo Que eu vou fazer de tudo Pra salvar vocês Eu só preciso começar A me dedicar E salvar eles Eu sei mais ou menos Aonde eles podem estar Será que o Zébrio Levou eles Pro mesmo lugar Que ele me levou Aquela vez? Será que ele faria isso De levar os dois Pro mesmo lugar? Tá E não tem ninguém Aqui em cima também Né? Não Pelo visto não Não tem ninguém Não tem nada Só as coisas do meu pai Mesmo Que droga Que droga Por que eu não fiquei aqui Ainda mais Que a minha mãe Grávida Ai Será que eles vão querer Tomar conta Do novo filho Do meu pai Da minha mãe Mas eu tenho uma ideia Já que o Zéldris Ele me quer tanto Pra ele Sabe Quer tanto Que eu trabalho Pra ele E se eu E se eu me oferecer Pra trabalhar Pra ele Pra entrar Pros 10 mandamentos E em troca Ele liberta A minha mãe O meu pai E o Hulk Eu acho que seria Uma boa ideia Eu preciso oferecer Isso pra ele Então Eu preciso oferecer Isso pra ele Tá Ou Eu posso lutar Né? Eu não sei E agora Lutar Ou ir pelo caminho Mais fácil Que eu faço? Eu preciso De ajuda Eu preciso Te ajuda Eu preciso de alguém Alguma coisa Pra me ajudar Eu acho que sozinho Eu não vou poder ir Eu acho que realmente Eu vou ter que Pedir ajuda Pra alguém Que voz é essa? Foi eu Que te ajudei Da onde? Você tá vindo Você não precisa Ver minha forma Ainda Quem? Quem é você? Quem É você? Lembra Daquele senhor Que você dormiu Na casa? Lembro Sou eu Scanner E cadê você? Onde você tá? Aparece! Eu não vou Aparecer agora Mas Vem até minha casa Novamente E a gente Conversa Ai Meu Deus Quer dizer Que aquele senhor Era o Scanner Um dos Sete Pecados Capitais Mas ele não Parece nada Com aquele cara Dali da foto Meu Deus Do céu Mas Eu acho Que é a minha Única opção De pedir ajuda Pra ele Porque meu pai Falou que ele é Bem forte É bem poderoso Então eu vou voltar Lá naquela cidade Vou pedir ajuda Pra ele E quem sabe Ele me ajudar A salvar O meu pai A minha mãe E o Hulk Mas se isso Não me der certo Eu vou me entregar Pros Eldris E trabalhar Pra ele Deixa eu ir Pra cidade Então Que melhor coisa Que eu faço Agora no momento